Aqui, gente, coloco aqui, ó, tiro já todos os alfinetes que estão aqui perto, ó, pra não ter nenhum perigo. E começa a costurar a manga, sem esticar, hein, gente? Não estica assim a malha, não, deixa ela tranquilinha sair. Aqui tá a manga, vou fazer na outra, já mostrou a vocês. Costurei as mangas, tá vendo? Costurei as mangas, agora vamos arrumar aqui o decote. Você deixa o tecido assim, você pode vestir também pra ver como, aonde vai ter que franzir, mas lembra que eu dei um piquezinho aqui onde era uma pence e outro piquezinho aqui onde era outra. Desse pique aqui, você tem que arrumar aqui o vestido certinho aqui, que caia certinho, o que sobra aqui é o que você tem que franzir. Aí eu vou passar uma costurinha a mão mesmo, porque é tão pouco pedaço pra fazer a máquina. Do primeiro piquezinho aqui, ó, eu vou fazer uma costurinha aqui pra franzir. Pequena, hein, gente? Porque senão ficou franzido o grosso, não é tão. Aqui, ó, franzir tudo e aqui tá retinho, não tá sobrando nada. Vou arrematar aqui pra ficar esse tamanho de franzido, não aumentar nem. Tá vendo? Tá o franzidinho aqui que eu quero. Agora eu vou cortar uma tirinha reta, não precisa ser no viés, pra passar aqui um vivozinho aqui e fazer as mangas. As mangas nem vou mostrar mais a você, gente. É só passar um overlock e virar, ou quem não tem overlock pode virar duas vezes, virar uma, virar duas vezes. Na barra também, você vai virar uma, duas vezes, ou passar um overlock e virar uma vez. Então eu vou passar a costurinha aqui da barra, da barra da manga e da barra aqui do vestido. E vou vir mostrar pra vocês o viésinho que eu vou arrumar aqui o decote. Aqui, gente, o decotezinho, eu cortei uma tirazinha, tá vendo, ó, normal, não no viés. Eu medi aqui, deu 66 centímetros, cortei uma fita de 68 centímetros, mais ou menos, por 3 centímetros aqui de largura. Vou dobrar aqui pelo lado direito, o que eu vou fazer? Vou descosturar um pouquinho aqui o ombro, de qualquer lado. Tirar aqui a costurinha da overlock. É só um pedacinho, hein, gente, né, o ombro todo não, só um dedinho de costura. Aqui, ó, aqui tá o decote, né, que eu vou ter que passar o viésinho. Aqui tá o ombro, a manga pra cá, aqui tá o ombro. Eu descosturei um pedacinho aqui, tá vendo? Pequeno. Vem, ó, com a fitinha que eu fiz, de 3 centímetros de largura, por tamanho do decote, dá uma sobrinha de 2 centímetros. E você vem aqui, ó, com ela, ó, tá dobrada assim, tá vendo? Tá dobrada assim. Você pode vir assim, ó, vem com o lado direito e coloca aqui, ó, e começa a costurar. Começa a costurar aqui com a costura reta, ou pode ser até no overlock também, mas tem que ter cuidado pra não comer demais. É melhor na costura reta. Você vem passando todo aqui, e depois você vai desvirar assim, e se quiser, passa um pês-ponto aqui e já fica esse o acabamento. Ou você pode passar aqui a costura desse jeito, reta, e você pode rebater assim, pra não ficar mostrando nada pro lado do direito. Ou você pode também, ao invés de começar a costura por aqui, começar por trás, começar pelo avesso, assim, passa a costura, e depois você vira assim, ó, pra cá, e rebate aqui, e aí fica o acabamento pra cá. Então, se você começar a costura pelo lado direito ou pelo lado do avesso, de qualquer jeito vai fazer uma terminação. Então, eu vou lá na máquina agora, vou mostrar pra vocês, vou costurar com a reta. Então, eu vou vir aqui, ó, no ombro, onde eu descosturei aqui, vou vir com a fitinha dobrada, vou começar pelo lado de dentro aqui, depois eu vejo como vai ficar o acabamento. Ah, gente, aqui, ó, nessa máquina da FADMAX tem vários pontinhos que dá elasticidade ao tecido de malha. Eu vou usar aqui o número 4, que ele parece um zigue-zaguezinho. Mas não é o zigue-zague normal de casinha de botão, é outro, mas ele dá muita elasticidade. Ó, aqui você vai contornando sem puxar, porque se você puxar o tecido, vai ficar aquele decote assim, descambado, que já é normal até ficar um pouquinho. Então, você não vai puxar nada. Na hora que chegar aqui o franzidinho, ó, aqui chegou o franzidinho que eu fiz. Você distribui ele direitinho, pra não ficar um lado mais franzido e o outro não. Então, você passa normalmente essa fitinha de biais em cima. Tô chegando nele aqui, pode distribuir assim. Aí, já passei o franzido ali do decote, aí você vê, normal. Passei todo. Agora, eu vou cortar esse restinho aqui, ó. Cuidado pra não cortar o vestido. Pra você desvirar, ó. Eu vou cortar aqui bem rente. Essa costura, tá vendo? Porque depois, agora aqui, eu vou virar assim. E vou rebater aqui, ó, a costurinha. E vai ficar assim. Então, eu tenho que cortar esse excesso aqui, ou passar no overlock aqui. Aí, aqui, gente, depois de rebater toda essa... cortar esse aqui tudo, ó. Vou virar aqui pra dentro. Também poderia deixar assim pra fora, ó. E bater uma costurinha aqui. Mas eu vou virar ele pra dentro. Assim. E aí, escolhi um pontinho aqui. Que é... Pra tecido de malha. Senão, você faz com um pontinho bem pequeno. Ou faz com zigue-zague mesmo. Esse pontinho demora mais, porque é quase um bordado. E aí, enfim... E aí, enfim... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui, ó. Tá feito a bainha. Passei a costura overlock. Depois, uma costura reta, normal. Nem fiz um ponto pra malha. Porque aqui, como não vai precisar ter muita elasticidade, tudo bem. Aqui as manguinhas também, ó. Do mesmo jeito que fiz a barra, fiz a manga. E aqui tá o decote, ó. Como ficou, ó. Passado o viés pra dentro, ó. Aqui tá os franzidinhos, ó. Não sei se dá pra ver. Quem tiver máquina galoneira, o ideal aqui é passar galoneira. A gente aqui dá um jeitinho, porque não tem a máquina. Eu tenho a máquina galoneira que me dá trabalho e agora tá com a correia quebrada. Vou tentar consertar e ver se funciona. Ela é justo pra esses detalhes, assim. E aqui a manga também. A manga e a barra, eu posso fazer com agulha dupla ou desse jeito e fica legal. Agora, essa parte aí do viés em malha, o certo mesmo é com galoneira. Vamos tentar arrumar a minha pra ver se fica legal. Vou mostrar agora a vestida. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer esse vestidinho básico e lindo, porque a malha é linda. Como eu já falei a vocês, a malha, essa aqui, essa viscolaicra, é lá da Maximus Tecidos Finos. Vocês podem comprar online e eles também tem loja física. Vou deixar todas as informações e endereço da loja aqui embaixo, tá bom? Então, um beijão, Feliz Natal e até o próximo vídeo. Tchau!